Olá, aqui é Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Esta reprogramação mental foi criada para que você tenha um grande resultado financeiro dentro dos próximos 30 dias. Agora lembre-se, esta ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Bom, esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar a mudar a sua mentalidade, mas como já disse, para que você tenha mais dinheiro é preciso que você entre em ação. Por isso, eu te convido a conhecer a nossa mentoria Mensageiro Próspero, onde você aprenderá e terá total acompanhamento para fazer dinheiro usando a internet, com uma a duas horas por dia, mesmo que você seja um completo incidente. O link para saber todos os detalhes está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Quatro, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sim, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sete, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete, eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sete, eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Dois, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu atraio abundância em minha vida. Dois, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente rentas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quatro, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Quatro, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Quatro, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e cinco, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente rentas e prosperas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente rentas. Sete, eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente rentas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente rentas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente rentas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente rentas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou o filho de Deus e sou o filho de Deus e me tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e muito para as necessidades dos outros. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou o meu propósito. Eu sou o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e me atua e alegria todos os outros. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente grandes. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida do dinheiro. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 7. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 8. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 9. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 10. Eu sou digno e muito feliz pelo dinheiro. Eu sou digno e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 10. Eu sou digno e alegria. Eu admiro e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vivas. 11. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 11. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 12. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 12. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 12. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 13. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do amor. 14. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 15. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 15. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. 16. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 17. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 17. Eu sou grato e muito feliz. 18. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 18. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 19. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 20. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 21. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 21. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 22. Eu permito que a minha riqueza se expanda e atraio abundância em minha vida. 22. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. 23. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 24. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 25. Eu sou grato e muito feliz. 25. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 25. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 26. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 26. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 27. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 27. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 28. Eu permito que a minha riqueza se expanda e atraio abundância em minha vida. 29. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 29. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 30. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 30. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. 31. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 31. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 32. Eu permito que a minha riqueza se expanda. 32. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 33. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 34. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 35. Eu sou filho de Deus. 35. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 36. Eu permito que a minha riqueza se expanda e atraio abundância em minha vida. 36. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 36. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente integradas. 37. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 37. Eu tenho muito facilidade em administrar meu dinheiro. 37. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que deu certo. 38. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 3. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricosas. 5. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 6. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 9. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 9. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 10. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma riqueza se expanda e eu vivo em todo o direito de prosperar financeiramente. 10. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 11. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que eu tenho hoje e eu tenho uma riqueza se expanda e eu vivo em todo o direito de prosperar financeiramente. 11. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 11. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente felizes Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao mais Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro sem grato O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente felizes Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou muito grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu sou digno e muito feliz Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou digno e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu admiro muito para as necessidades Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu admiro muito para as necessidades dos outros Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar financeiramente Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda Eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu sou digno e muito para as necessidades Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz Eu sou digno e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores e prosperáveis. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente em pessoas verdadeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar financeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente financeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente financeiras. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente financeiras. 10. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 11. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. 11. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 12. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 12. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 13. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 13. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 14. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 15. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 15. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente financeiras. 16. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 16. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 17. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. 17. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 18. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 18. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 18. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 19. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 19. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 20. Eu permito que a minha riqueza se expanda e atraio abundância em minha vida. 20. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente financeiramente. 21. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 21. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 21. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. 22. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 22. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 23. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 23. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 24. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 25. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 25. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 26. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 26. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 27. Eu tenho muito facilidade em administrar meu dinheiro. 27. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. 28. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. 29. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. 29. Eu 부�ro muito feliz pelo dinheiro que tenho. 29. Eu prometo que o Padre, burro muito feliz pelo dinheiro. 30. Eu sou orgulho e muito feliz pelo dinheiro que tenho qualquer coisa a vida de fazer. 31. Eu venho, por mês, te amo, o Cadrege, todo o esperar etoar, todos os dias. 32. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos 36. Eu sou filho de Deus e tenho toda a minha vida. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente antigas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente antigas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. E dois, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias ao meu redor. Oito, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Dois, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu atraio abundância em minha vida e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. Sete, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sete, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias ao meu redor. Sete, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete, eugunto echer a minha riqueza se expanda e agregar grande a minha riqueza se expanda. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sete, eu começo a từ, eu faço parabéns para o nosso redor. Sete, eu faço ofícios para a minha riqueza e real-teu. Sete, eu preciso participar de87 e muito inteligentes. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 9. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 10. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 11. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 12. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 13. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ser gratos e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 13. Eu permito que a minha riqueza se expanda e atraia abundância em minha vida e alegria todos os dias. 14. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 15. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 15. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 15. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 16. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 17. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 17. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 18. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ser gratos e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 19. Eu permito que a minha riqueza se expanda e atraia abundância em minha vida. 20. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 21. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 20. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro para as necessidades. 21. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro para o grato. 22. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 23. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 24. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito a prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o seu dinheiro e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu permito que a minha riqueza se expanda e atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro e tenho todo o dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas e prosperas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida e eu atraio abundância em mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida e eu atraio abundância em mim Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu atraio abundância em mim Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou o primeiro que tenho agora Eu permito que a minha riqueza se expanda e atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tem um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas e prosperar financeiramente Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda Eu uso o meu dinheiro e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda Eu uso o meu dinheiro e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu permito que o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu permito que o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Sim, eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente O dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu sou digno e muito para as necessidades Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vindas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida E a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida E a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda Eu uso o seu dinheiro e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda Eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e muito feliz Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu sou digno e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu sou digno e muito para as necessidades Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente em pessoas verdadeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente em pessoas verdadeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade e muito para as necessidades dos outros Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Em pessoas verdadeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu atraio abundância em minha vida Eu sou digno e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente virtuosas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente virtuosas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou o meu redor Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente virtuosas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu sou digno e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente virtuosas Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente virtuosas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente virtuosas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente virtuosas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente virtuosas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu sou digno para as necessidades Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente virtuosas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente virtuosas Eu uso meu dinheiro para prosperar financeiramente Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu sou digno e muito para as necessidades Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda Eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muito para as necessidades e muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou amigo de Deus e tenho todo o dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Hoje eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O meu dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e prosperar financeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou grato e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu tenho muito positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu permito que o meu propósito atraio abundância em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente mentiras. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em uma riqueza se expanda e eu vivo em uma riqueza se expanda e alegria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou mãe verdadeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ser ativo. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ser ativo. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao nosso. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ser ativo. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete, eu permito que o meu propósito atraio abundância em minha vida e alegria todos os dias. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sete, eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sete, eu sou grato e muito feliz. Sete, eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete, eu permito que o meu propósito atraio abundância em minha vida. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Sete, eu sou digno e muito feliz. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Sete, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu atraio abundância em minha vida. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente vidas. Sete, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Sete, eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sete, eu sou grato e muito feliz. Sete, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Oito, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles homens Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu sou digno e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles homens Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles homens Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu sou digno e muito para as necessidades Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Eu permito que a minha riqueza se expanda e atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida e alegria Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muito para a necessidade Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro Eu sou grato e muito feliz O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente Eu permito que a minha riqueza se expanda Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu sou espíritos Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente mentiras. 8. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente mentiras. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente mentiras. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente mentiras. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de me agradecer. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente mentiras. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de me agradecer e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente mentiras. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente mentiras. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente mentiras. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar sinceramente. Eu sou um verdadeiro. Eu permito que a minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente mentiras. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente mentiras de plenar financeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar e muito para as necessidades. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ao viver o que tenho agora, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente renascentas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu resultado. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Hoje, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha dor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente renascentas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu resultado. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o dinheiro e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente renascentas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito gratis. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro e sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Eu tenho um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Oito, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou digno e muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente indígenas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de me agradecer. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente indígenas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de me agradecer pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente indígenas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de me agradecer. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu permito que a minha riqueza se expanda e atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente indígenas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente indígenas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. E dois, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Dois, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricos. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricos. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricos. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho quatro minutos e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Eu sou filho de Deus e tenho quatro minutos e muito feliz. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricos. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato e muito feliz. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros.